Estou sentindo acontecer Que o presente faz ganhar a liberdade de estar Só não esqueça de ouvir se a natureza te chamar Essa é a hora de aquietar para poder apreciar Agradecer pra acolher a vida inteira aprender Que o silêncio aqui está, é só abrir e ver crescer Estou sentindo acontecer, agora é só eu me firmar Aproveitar e contemplar a natureza nos brindar Seguir em frente sem pensar com consciência quietar Que o presente faz ganhar a liberdade de estar Só não esqueça de ouvir se a natureza te chamar Essa é a hora de aquietar para poder apreciar Agradecer pra acolher a vida inteira aprender Que o silêncio aqui está, é só abrir e ver crescer É só abrir e receber É só abrir e receber É só abrir e ver crescer É só abrir e receber É só abrir e receber É só abrir e então manter É só abrir e enriquecer É só abrir e receber 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 É só abrir e receber